Oiê, bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma peça que é um luxo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já vai se inscrevendo, deixa um gostei e compartilha o vídeo com as amigas. Eu garanto que ela vai adorar essa peça. Então, vamos começar pegando os cortes necessários para a parte principal, que são duas vezes de 35 por 22, aqui eu usei jeans, e uma vez 35 por 12, eu usei aqui no caso a tricoline. A primeira coisa que nós vamos fazer com esses cortes será emendar o direito da minha tricoline com o direito do meu jeans assim, tá? Você vai à sua máquina e vai passar uma costura com um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no fim. Aqui eu já passei uma costura, agora eu vou fazer dessa forma. Eu vou abrir, tá? Vou pegar o meu outro corte de jeans e vou posicionar direito com direito, certo? Agora eu alinho certinho aqui, vou a minha máquina e vou fazer uma costura com um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no fim. Com todas as partes costuradas, você vai ao ferro, passa bem bonitinho abrindo as costuras e vai pegar essa parte aqui e vai aplicar na manta. Bom, com o seu corte aplicado na manta, né? Você vai à sua máquina e vai fazer um pês-ponto aqui na parte do tricoline, tá? Com o pês-ponto pronto, tá? Dos dois lados, ó, é mais para fazer um acabamento. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou encontrar direito com direito. Vou alinhar bem aqui em cima, vou pôr um alfinete, tá? Aqui do outro lado a mesma coisa. Eu vou vir aqui na lateral, tá? Tá vendo aqui essa emenda aqui? Eu vou dobrar bem na emenda, ó. Tá vendo? Dobrei dividindo um lado listado, o outro lado o jeans. E aí, aqui eu vou pôr um prendedor, tá? Aqui desse lado a mesma coisa. Deste lado a mesma coisa. Aqui também. Fica assim, certo? Agora, eu vou terminar de dobrar, encontrando aqui, tudo bem certinho, ó. Puxo pra cá. Posiciono bem direitinho ali, pra hora que eu for costurar, não dá defeito. Ó. Puxo pra cá. Acerto bem bonitinho, assim. Eu vou lá na minha máquina e vou vir aqui nas laterais, vou fazer uma costura com um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no fim. Deste lado e deste lado, tá? Aqui, preste bastante atenção pra não movimentar as dobras que você fez, tá? Pra não ficar defeito depois que você desvirar a sua peça. Costurei as duas laterais, olha como fica ali, certinho, tá? Vamos desvirar agora essa peça. Olha que legal que ficou. Aqui é o fundo dela, tá? Aqui é a lateral. E daí, dá pra você brincar bastante aqui com os materiais, tá? Pra dar um contraste na sua peça, tá? Então, aqui, nós já temos a parte externa da nossa necessaire, tá? Bom, estou aqui com o forro da nossa necessaire. Eu tenho um corte de 35 por 54, tá? Aqui, a minha, o meu forro, eu emendei o fundo, mas você pode fazer um tecido inteiro, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou vim do lado do avesso, tá? Eu vou marcar o centro aqui do fundo do meu forro, tá? Aqui, no meu caso, já tem a emenda, então, não preciso fazer nenhuma marcação. Bom, estou com a minha marcação aqui, né? Do centro pra cima, 5,5. Do centro pra baixo, 5,5. O que eu vou fazer? Eu vou vim aqui com a minha mão e vou dar uma vincadinha aqui, ó. Onde eu fiz essa marcação, certo? Aqui, do lado de cima, a mesma coisa. Eu dou uma apertadinha só pra dar uma vincadinha. Aí, eu fiquei com três marcações. A marcação do centro, a marcação de cima e a marcação de baixo. O que eu vou fazer? Vou pegar a marcação de baixo, eu vou subir e encontrar com a marcação de cima. Formando uma prega aqui, tá? Agora, eu vou levar a minha máquina e vou fazer uma costura aqui nas laterais com um pezinho de máquina. Retrocesso no começo e no fim, fechando as minhas laterais. Nosso forrinho já foi fechado aqui nas laterais. Vou pegar a parte externa da nossa necessaire. Vou encaixar o forrinho aqui, avesso com avesso, tá? E vou encontrar as laterais, as costuras das laterais. Bem certinho. Vem aqui do outro lado, faz a mesma coisa. Vem aqui do outro lado, faz a mesma coisa. Alinha bem seu forrinho lá dentro, tá? Se você quiser, aqui, pra prender aqui agora a boca da necessaire, você põe uns prendedores ou mais alfinetes, tá? Só pra te facilitar na hora que você levar a máquina novamente. Pronto, gente. Já posicionei o meu forro dentro da minha necessaire. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou levar lá na minha máquina e vou fazer uma costurinha de segurança, pregando todo o meu forro aqui na parte interna da minha peça. Bom, com a sua peça com o forro já pregado aqui com uma costurinha de segurança na volta toda, o que que você vai fazer? Você vai pegar um zíper desses de metro, tá? Aqui, eu estou usando 40 centímetros. Você vai vir aqui na emenda da lateral da sua necessaire e vai fazer uma marcação de um centímetro e meio pra um lado e um centímetro e meio pro outro lado. Isso em uma lateral e na outra lateral a mesma coisa, tá? Ó, costura da emenda da lateral, aí você marca um centímetro e meio pra um lado, um centímetro e meio pro outro. Aí, você vai pegar o seu zíper, tá? Você vai pegar a pontinha dele aqui, ó, e vai fazer esse movimento, ó. Você vai dobrar aqui essa pontinha, tá? Deixando aqui a parte gordinha arredondada. Você vai posicionar aqui em uma das marcações de um centímetro e meio, tá? Posiciona bem certinho, ó. Vai ficar assim, certo? Deixa eu pôr um alfinete aqui. E aí, ó. Ó, vai ficar dessa forma o seu zíper aqui, em um dos lados. Vamos fazer primeiro esse lado, depois eu mostro o outro. Aí, aqui, você vai pegar e vai fazer uma costura de segurança, tá, gente? Eu vou posicionar o meu zíper lá direitinho, tá? E vou vir pregando ele. Ó, você viu que tá com o alfinete lá ainda, né? Eu vou devagarinho. Posicionei. Dei uns pontinhos, tiro o alfinete. E faço um retrocesso, tá? Aqui é costurinha de segurança. Eu vou pregar esse zíper na minha necessaire dessa forma. Tá? Quando eu tiver chegando na outra marcação, ó, tá aqui. Quando eu tiver chegando na outra marcação, eu vou descendo o meu zíper. Ó, eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? Deixa eu abrir ele pra ficar mais fácil. Abrir aqui. Ó. Eu faço dessa forma. Chego com o zíper bem perto da minha marcação. E venho fazendo a minha costura de segurança. Cheguei na marcação, finalizei o pedacinho do zíper, eu dou um retrocesso aqui, só pra me certificar que ele não vai soltar. Tá? Então, aqui, um dos lados do nosso zíper já foi pregado. Ó. Ele ficou arredondadinho aqui, né? Vou pegar a outra ponta. Ó. A outra ponta. Vou fazer o mesmo movimento. Que é encontrar a final do zíper com a lateral dele. Assim. E eu faço esse arredondadinho aqui. Posiciono. Opa. Escondeu aqui. Ó. Posiciono aquele, a ponta do meu zíper arredondadinha aqui na marcação, tá? Certo? Ó. Um tá aqui de um lado, o outro tá do outro. Vou pôr um alfinete. Certo? Aí, eu vou começar a pregar esse lado do meu zíper. É a mesma coisa. Posiciona seu pezinho. Vou abaixar aqui o... Ó. Vou dar uns pontinhos aqui. Tiro o alfinete. Dou um retrocesso e venho pregando meu zíper em toda a minha peça. Ó. E vou fazer aquela mesma coisa. Tô aqui com a marcação, tá? Bem aqui, certinho onde meu dedo tá apontando. Tô aqui com o final do zíper. Eu vou dar uma descidinha aqui no meu zíper, ó. E vou vir concluindo a minha costura. Opa. Entortei. Só subi um pouquinho. Finalizei até a minha marcação e dei um retrocesso, certo? Bom, o zíper já foi pregado, tá? Ó. Como que fica? Aqui é aquela parte que a gente arredondou o zíper, né? E aqui ele sai na conta daquela marcação que a gente fez e fica essas pontinhas, tá? Nós vamos colocar o cursor. Ó. Eu coloquei o cursor. Eu vou trazer ele pra cá. E eu vou ficar com essa pontinha aqui sem um acabamento. Eu cortei um quadradinho de seis por seis, tá? Nós vamos posicioná-lo direito dele com a parte de baixo do zíper, tá? Assim. O zíper bem no meinho dele, bem certinho. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar pra cima o que sobrou aqui de tecido. E vou dobrar esse outro lado aqui também. Quando você dobrou, você vai na sua máquina e passa uma costura com um pezinho de máquina pregando o arremate dessa forma no seu zíper. Bom, aqui eu fiz uma costura com um pezinho de máquina pregando meu arremate no zíper. O que que eu vou fazer agora? A partir dessa costura que eu fiz, eu vou fazer outra costura com um pezinho de máquina, tá? Toma sempre cuidado aqui na parte gordinha do zíper pra você não quebrar a sua agulha. Pronto! Eu já passei as duas costuras, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar esse tecido pra cá. Vai ficar dessa forma, tá? Aí, o que que eu faço aqui pra fazer o acabamento certinho ficar bonitinho, ó? Eu vou pegar minha colinha pano, tá? Eu vou passar um pouquinho aqui e aqui. Só um fiozinho, tá, gente? É só pra dar uma segurada aqui pra gente, pra ficar mais fácil. Vou encontrar certinho, bonitinho aqui, ó. Ó, eu passei uma colinha só pra dar uma segurada na minha dobra, tá? Aqui, eu vou dar uma alinhadinha. Eu vou dobrar uma pontinha. Vou passar uma colinha aqui na ponta. Bem pouquinho. E vou dobrar aqui pra fazer uma pontinha aqui, ó. Ó, bem certinho, dobrei. Aí, passo outra colinha de novo aqui. Bem pouquinho. E dobro novamente. Só que agora, eu dobro encontrando certinho aqui, ó. Tá vendo? E finalizando o meu arremate do zíper. Como a gente passou uma colinha, eu vou pôr um prendedor aqui. E um prendedor aqui. E vou deixar secar direitinho, bonitinho. Pra depois, a gente pespontar, tá? Então, deixa ele reservado dessa forma. Agora, a gente vai finalizar a boca aqui da nossa necessaire, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Vou ter que tirar aqui, tá? Eu vou tirar aqui meu prendedor. E eu vou jogar aqui pra dentro esse arremate. Essa ponta do zíper aqui, pra gente conseguir... Finalizar a boca da necessaire. Então, eu joguei aqui pra dentro, tá? Vou abrir meu zíper inteiro. Vou vir aqui, desse lado. E vou pôr o prendedor novamente, tá? Certinho. Então, o zíper ficou jogadinho lá pra dentro, tá? Então, eu tô com a minha boca aqui, sem nenhum acabamento. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um corte de 4 por 71, tá? Aqui, eu estou usando a mesma estampa aqui do fundo. Mas, você fica à vontade, usa a sua criatividade, tá? Eu vou pegar o meu viés, tá? Que eu cortei. Eu vou dobrar uma pontinha dele aqui. Vou dar uma vincadinha. Vou posicionar ele aqui... Nessa emenda da lateral aqui, do lado que eu arredondei a pontinha do zíper, tá? Vou posicioná-lo. Vou pôr um prendedor. E vou vir dando toda a volta, fazendo o acabamento da boca da minha peça toda, tá? Eu vou abrindo a boca da necessaire e encaixando o meu viés. Ó, o zíper tem que tá aqui pra dentro, tá? Ó, aqui, eu vou encontrar essa ponta aqui, passando por cima da onde eu já havia dobrado o viés, tá? Coloco o prendedor novamente. Bem presinho, tá assim a boca. Ó, o viés, eu posiciono o viés direito do viés com o direito do meu forro, tá? Dessa forma. E agora, eu vou lá na máquina e eu vou pregar esse zíper, tá? Com um pezinho de zíper, tá? Bem certinho. Bom, eu vou aqui aonde eu comecei o meu viés, né? E joguei o final dele por cima desse arremate. Aí, eu vou tirar uns prendedores aqui pra eu ganhar espaço. E vou posicionar o meu pezinho de zíper bem certinho, tá? Aqui no começo, como tem as dobrinhas do zíper, é legal você ficar, é... Costurar no manual, tá? Pra não ter perigo de quebrar a sua agulha. Então, você posicionou ali seu pezinho de zíper, ó. Tá posicionadinho certinho com o final do trabalho. Aí, você começa a pregar o seu viés. Você vai fazer isso na volta toda. Não tem segredo. É uma costura que... Normal. Vai pregando, vai tirando o prendedor, vai devagar, não precisa ter pressa. Vale muito a pena a paciência pra você depois conseguir ver o resultado desse zíper. Tá? Até você encontrar a costura com costura aqui, ó. Ó, já tô passando de novo em cima da parte gordinha do zíper. Venho aqui, encontrei costura com costura. Dou um retrocesso. E já finalizei aqui. Bom, tô aqui com a minha peça, com o meu viés já pregado. Eu vou trazer ele aqui pra fora. Ó. Olha aqui a parte do final do zíper aqui da lateral, como ficou. E aqui também, tá? Tá? Então, fica bem bacana esse acabamento. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar os prendedores que a gente ama. Que vão me ajudar bastante aqui na finalização dessa peça. Já vou pôr aqui, porque eu vou usar todos. Eu venho aqui na lateral da minha necessaire, onde eu comecei a colocar o meu viés. Eu vou trazer ele aqui pra fora. Eu vou dobrar um pouco aqui dele, tá? Aqui dá mais ou menos um... Não dá um centí... É... Dá um pouco menos de um centímetro. Aí, você vai olhar como que tá a sua peça. Vai depender da onde está a costura do seu zíper. Tá? Aí, eu dobrei aqui. Aí, eu trago aqui pra cima, encontrando a ponta dobrada do meu viés com a costura onde eu usei pra pregar o zíper. Tá? Então, esse meu viés, ele tem que bater bem em cima dessa costurinha, dessa segunda costura aqui. Aonde... Essa costura foi a costura que eu usei pra pregar o zíper. Então, eu vou dobrando com bastante calma. Não precisa ter pressa. Vai alinhando bem certinho. E vai pondo os seus prendedores, ó. Aí, chegou aqui na ponta, eu vou soltar aquela minha ponta. Vou dobrar essa por cima dessa. Faço o arremate aqui. Aqui, ó. Dobro aqui por cima. Tá? Aqui também. Já vou ajeitando tudo aqui pra ficar bem bonito. Pronto, gente. Já posicionei o meu viés, coloquei os meus prendedores. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou na máquina e eu vou fazer uma costura começando na onde está a emenda do meu viés. Que é aqui. Começar aqui na emenda. E eu vou fazer uma costura... Aqui do lado de fora, tá? Eu vou fazer uma costura de pês-ponto. Uma costurinha bem bonita. Vai bem devagarinho. Uma costurinha bem certinha aqui, ó. Pregando agora esse viés definitivamente, tá? Faz na volta toda. Tá? Bom, eu posiciono aqui no meu pezinho, tá? Abaixo o pezinho. Eu gosto de ter um instrumento meio pontudinho pra ir me guiando, tá? Então, eu vou pôr o meu instrumento aqui, um pouco na frente. E já começo a costurar, ó. Esse instrumento, além dele segurar o meu viés, ele vai me direcionando. Então, eu sei que eu tenho que vir até bem próximo. Aí, eu vou soltando aqui meus prendedores. Ó. Então, esse instrumento, ele guia a gente. Ó. Já tô quase finalizando. Eu vou vir bem em cima da costurinha. E aqui, eu dou um retrocesso curto. Pronto. 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 Tá aqui a nossa necessaire, ó. Aproveitei, o meu arremate já secou. Eu fiz uma costurinha contornando aqui o arremate, tá? Ficou super bonitinho. Vou colocar ele aqui pra dentro de novo, que é onde ele vai ficar, tá? Ele fica assim, tá? Aí, aqui, agora eu fecho meu zíper. Olha como fica esse acabamento de zíper. Olha que bonito que ficou. Fica bem legal, olha. Se você respeitar a costurinha, ela vai bater certinho aqui do lado de dentro. Olha que charme que ficou isso daqui, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Pra dar um tchan nessa peça, eu vou aplicar as flores que eu ensinei. Vou deixar o vídeo aqui. Só que antes de eu aplicar essas flores, eu quero fazer as folhas. Pra dar um tchan na peça, eu quero fazer duas folhas pra colocar aqui embaixo dessas flores, tá? Bom, aqui eu peguei retalhinhos de tecido verde, tá? Ó, gente, aqui não vai ter molde nada, tá? Da folha, porque é uma coisa bem simples, bem sossegada. Então, eu vou colocar dois retalhinhos direito com direito. Vou dobrar agora aqui ao meio. E folha não tem padrão, né? Folha é irregular. E vou recortar aqui assim, tá? Então, aqui eu já cortei uma folha. E por essa que eu cortei primeiro, eu venho e corto a outra. Tá? Posiciono em cima de dois tecidinhos. Venho. Recorto. Assim. Então, aqui eu tenho duas vezes direito com direito, então, vão dar duas folhas, tá? Aí, eu vou pegar aqui um retalhinho de manta. Eu vou posicionar aqui. Vou pôr um alfinete. Esse outro aqui. Agora, eu vou lá na minha máquina, eu vou fazer uma costura, começando com retrocesso, fazendo uma costura com um pezinho de máquina, fechando essas duas folhas, tá? Sempre retrocesso no começo e no fim. E deixo essa parte aqui de baixo aberta pra gente desvirar a folha, tá? Bom, tô aqui com a minha folha, tá? Já fiz a costura. Agora, eu vou vir com a tesoura de picote. E vou cortar aqui pra ficar, pra hora que eu virar a peça, ela ficar mais certinha, tá? Se você não tiver tesoura de picote, você pode usar, fazer piques, tá? Um a um. Pra hora que você desvirar a sua peça, ela ficar bem bonita. Pronto, as minhas folhas estão aqui. Agora, eu vou virar ela pro direito. Ó, aqui estão as minhas duas folhas. O que que eu vou fazer agora? Eu vou na minha máquina... E vou fazer uma costura aqui no meio dela, tá? Eu começo por aqui, venho e depois volto em cima da mesma costura, tá? Só fazendo essa marcação do centro da folha. Pronto. Já estou aqui com as minhas folhinhas, você viu? Fiz uma costura, subi e voltei por cima dela mesmo, tá? Uma coisa bem rústica. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar as flores, tá? Como a peça já tá pronta, finalizada, a gente faz umas costuras manuais aqui pro lado de fora. Sem que pegue no forro, tá? Então, você faz uma costura, é tudo no manual mesmo, tá? Vem com os pontinhos, aí depois você prega a outra folha. Você pode fazer até assim, ó. Eu acho que eu vou fazer assim, tá? Que vai ficar bem mais bonito. Então, vou pregando as folhas bem no manual. Dou uns pontinhos pra ela não ficar levantada aqui por dentro, tá? Bem delicado. E depois eu venho e vou pregando as flores. Tá? Também na mesma, da mesma forma. Gente, olha que peça encantadora. Eu amei. Amei, amei, amei. Um acabamento bonito. Uma peça bem bacana agora pro Dia das Mães. Tem todo um significado, né? São flores. Nossa, amei mesmo. Aproveitem, gente. Usem detalhes nas peças de vocês. Isso dá um charme. Faz toda a diferença. Agrega muito valor. Uma peça apresentada com um detalhe desse. E esse detalhe do fechamento do nosso zíper também ficou um espetáculo. Bom, tá aqui a nossa peça dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho pra vocês. É uma peça pensando aí no Dia das Mães, tá? Uma peça bem legal. E espero que vocês façam, que vocês gostem. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Compartilha com a amiga. Deixa um gostei aí pra gente. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.